Fala galera, aqui é a Malu e no vídeo de hoje é o segundo vlog da Europa Onde a gente vai estar no centro de Madrid, voltamos pra dormir aqui Ontem foi lançado o vlog de Toledo e agora vai ser o de Madrid Vamos mostrar vários pontos turísticos e o cara não desquete atrás Hoje estamos já no segundo dia de viagem, viemos passar o dia no centro de Madrid E agora estamos na Plaza del Sol A gente está agora na Chocolateria St. Gine's Que é o que é famoso por causa dos sorbetes, uvas e principalmente por causa dos churros Ela é tipo, bastante, diferente, de 800 e poucos E inspirou já até o livro A mãe é com a trufa de ouro Trufa custando 1 euro 1,50 1,50 5 reais Triste E é boa E é 70% do cacau Eu ia dizer isso, 70% do cacau Encontramos uma Havaianas aqui na Europa Daí eu fui ver o preço das Havaianas Está fechada essa, mas está tudo 30, 20 euros As mais simples E a gente pagando tipo, 15 reais Muito bom Coisa que em geral na Europa me incomoda muito É que é mais estilo deles Que eles fumam demais, muito Isso é uma coisa que dá pra notar bastante quando você vem pra cá Chegando bem perto do Palácio Real agora Caminhando em direção a ele Que é uma coisa que vocês sabem que eu gosto muito de ir em palácios Eu tenho um vlog também que eu fiz na França em 2016 Quando eu fui pra lá Eu acho que tem quase um vídeo inteiro só do Palácio lá Porque é uma coisa que eu gosto muito Sobre como chegar nos lugares Tipo, dá pra chegar muito fácil em todos os lugares É tudo muito perto Então dá pra fazer a pé ou de metrô Eu tenho um vídeo que eu explico melhor como andar de metrô Essas coisas assim Também de 2016 Eu acho que foi pela Itália, alguma coisa assim O cara da Nesquete Eu vou deixar linkado na descrição Mas tipo, é muito fácil de andar Quando a gente foi pra França e visitou o Palácio Também tava em obra Então, obra de novo Acabamos de fazer o tour E se vocês acharam bonito isso aqui E às vezes não tem ideia do que é ali dentro É praticamente ouro da cabeça aos pés E uma coisa tipo, muito linda Extrema É impressionante tu passar Nem consigo descrever agora Eu não podia filmar nem tirar foto Eles brigavam com quem fazia isso Tem bastante segurança Porque é tudo tipo, extremamente valioso, né? E... Eu recomendo muito vir aqui Só vendo pra entender o que é o sentimento Epa Será que é no mercado? Agora ainda tamo no mercado de São Miguel Que é uma feirinha bem legal Eu vou mostrar No final da feira eu tava namorando isso Ignorem a garrafa de água aqui, tá? Mas... Peguei abacaxi com morango E tá tipo, muito bom mesmo Ai, super de framboesa Estava refletindo aqui Qual é pra pensar que eu vou botar um cadeado comigo mesmo Porque eu não vou certo com ninguém É mãe Tá ficando comendo E ela pediu pra eu filmar Porque ela jurava que o panda ia dar o susto das crianças Eu vou encerrar esse vídeo aqui Porque já vamos começar o outro vídeo Agora tá sendo a comemoração do 13º título do Champions League do Real Madrid Que tá acontecendo aqui atrás A gente vai ir pelo estádio O time vai aparecer ali em cima do fácil Então já vai ter outro vídeo de boy pra isso Então, fui!